Ai, se tinha que ter ido, Lu, insisti tanto com você, minha amiga. Perdeu. Perdeu muita coisa sim, aliás, você nem imagina. Inclusive, perdeu mais uma vez a chance de conhecer o meu padre. Meu amor. Ai, Lu, ontem ele tava tão lindo. Quer dizer, lindo ele já é, né? Mas sei lá, ontem ele tava mais... O carro? Ganhou! Não tô te dizendo. Dá na sua coluna que ele ganhou o carro. Nada. Não fiz nada, juro. Ganhou pela divina providência. Deus existe. Deus existe, minha amiga, que existe e é justo. Muito justo, justíssimo. Ai, uma pena mesmo você não ter ido, Lu. Que outra vez? Você acha o quê? Que promovemos uma termécia a cada mês? Que você soubesse trabalhar o que deu. Tá, então tá bom. Ai, a gente podia tanto combinar alguma coisa, né? Sei lá, um almoço qualquer dia desse. O que você acha? Tá. Tá bom, me liga. Beijo. Tchau. A Lula Cerda vai dar na coluna dela que o carro saiu pro Padre Pedro. Bárbaro. E agora, me conta. Quais são suas impressões? Sobre a festa? E sobre a festa, Dori? Sobre o Padre Pedro, né? O que você acha que pode acontecer de agora em diante? Não, porque o carro ter saído pra ele sem a gente ter feito absolutamente nada só pode ter sido um sinal de Deus. Pelo menos um sinal de que eu tô no caminho certo. Você não acha? Acho. Eu acho, inclusive, que ele começou a te olhar com outros olhos, sabia? Ah, para com isso, Dori. Não fala essas coisas pra me agradar, não. Ele me olha como sempre me olhou. Respeitosamente. Mas por enquanto. Porque cada vez eu tenho mais certeza que é esse homem que vai me salvar dessa vida fútil que eu levo. E um dia, Dori, olhando pra mim como homem. Não como padre, como homem. Ele larga essa batina e seremos felizes para sempre. E quando isso acontecer, o que disse, repito. Abro mão de tudo que tenho em favor das obras de caridade. Ai, eu também já disse e repito. Quando isso acontecer, quando você for fazer essa distribuição, por favor, não esqueça de mim. Porque eu sou uma pessoa carente. Nossa, que queijo maravilhoso esse aqui. Agora, Estela, se por acaso, assim, apenas uma hipótese, assim. Se o padre Pedro não largar a batina, o que você vai fazer? Ai, eu não quero nem pensar nisso. Mas se isso acontecer, eu ando pra um convento, viu? Faço voto de pobreza e de castidade. Ai, que bom! Não, porque de uma forma ou de outra, se você ficar com o padre Pedro e não ficar, você vai doar tudo que tem. Ai, amiga, desculpa. Não, é claro, assim, eu torço muito pra você ficar com o padre Pedro, entendeu? Ah, bom. Mas agora me fala. E aí, tá tudo combinado com a Vidinha? Tudo. Ela tá indo pra escola e vai encontrar a gente lá. Ai, ótimo! Eugênio, querido, depois de passar uma noite inteirinha sem botar uma gota de álcool na boca, você não acha que eu mereço uma bela taça de champanhe? Ah, a Estelinha tá muito cedo ainda, né? É mais tarde. Ai, Eugênio, é só pra gente fazer um brinde, vai? Champanhe. Champanhe pra nós três. E aí, gente, eu não deixo de ir falando. Ai, deixa eu falar o que você achou do meu amor. Você acha que tava bom? Eu não me fidava. Era só um processo. F***. 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 O que você quer? Bom dia, meu amor. Como é que foi? Por que você não foi embora pra casa? Eu não posso ir embora pra casa assim, de camisola. Eu preciso pegar minhas coisas que estão aí dentro. Se você deixar eu entrar, eu pego... Bom dia, meu amor.